Provavelmente essa seja a última imagem capturada de Oxford Circus. Vocês podem ver, tem gente aí que nem o comunismo termina. Exatamente, aí está. O banho de pivete lá atrás está agitando. Vamos filmar eles Essa sinaleira é foda É porque muita gente Mais gente passando, mais a sinaleira Não vai ter chave Engenharia do prato A dica é barulho news, logística Vamos lá 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 É isso aí O barulho de você Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá